Eu vou Aqui não se fica sol Eu vou E acabando esse forró É o forró Escorrego do lugar O marinhão Tanta mulher A gente se apega E de tanto suar Como escorrega A meia-noite A gente vai do lado Pra beber fiado No Zé da Bodega Eu vou Me acabando esse forró Eu vou Aqui não se fica sol Eu vou Me acabando esse forró É o forró Escorrego do lugar O marinhão Eu vou Me acabando esse forró Eu vou Aqui não se fica sol Eu vou Me acabando esse forró É o forró Escorrego do lugar O marinhão Tanta mulher A gente se apega E de tanto suar Como escorrega A meia-noite A gente vai do lado Pra beber fiado No Zé da Bodega Eu vou Me acabando esse forró Eu vou Aqui não se fica sol Eu vou Me acabando esse forró É o forró Escorrego do lugar O marinhão Eu vou Me acabando esse forró Eu vou Aqui não se fica sol Eu vou Me acabando esse forró É o forró Escorrego do lugar O marinhão